Você começa a gravar então, Tiago? Ah, já começou. Sim, sim, isso. Bom, então bom dia, pessoal. A gente vai dar início aqui ao seminário sobre indicadores demográficos. O meu nome é Cláudia Antico, eu estou como diretora do Centro de Capacitação da EGESP, que é a Escola de Governo do Estado de São Paulo. E é com uma imensa satisfação que eu estou aqui hoje para fazer essa abertura do seminário sobre indicadores demográficos. Mas antes da gente iniciar a atividade, o seminário, eu queria informar, contar para vocês que esse seminário, ele dá início formal a um acordo de cooperação que foi estabelecido entre a EGESP e a Fundação SEAD. Então, formalizando uma parceria que, na verdade, já vinha em andamento, as duas instituições já vinham trabalhando um pouco em conjunto e importantes iniciativas para capacitação no tema de indicadores de um modo geral. Então, nós conseguimos unir, através dessa parceria, a missão das duas instituições, sendo que a EGESP é responsável pela capacitação de servidores públicos estaduais e a Fundação SEAD, responsável pela produção de estatísticas, indicadores demográficos, sociais, econômicos, para o Estado de São Paulo. Então, unimos essas duas missões com o objetivo de contribuir para que essas informações sejam utilizadas para a gestão das políticas públicas. E para isso acontecer, nós fizemos um planejamento de algumas atividades. Então, a gente tem já previsto um ciclo de dez seminários. Esse é o primeiro, que todos os seminários vão ser abertos, né, a todos os servidores públicos estaduais, municipais e, enfim, pesquisadores interessados nos temas. E esses seminários vão ser gravados, né, e posteriormente todos disponibilizados no canal do YouTube da EGESP. Ah, aproveito aqui também para já fazer uma propaganda, né, desse canal do YouTube. Se vocês não conhecem, vale a pena visitar o canal. Tem uma série de lives ali nos diversos, em diversos temas, né, da gestão pública. Bem interessante, tá? Fica o convite aí para vocês. E a gente também tem a previsão da promoção de cursos na área de Ciência de Dados. E nessa primeira oferta, essa primeira rodada, os cursos vão ser destinados a servidores da Secretaria da Fazenda. E, além disso, a gente ainda tem a previsão de produção de conteúdos para cursos EAD, principalmente no tema dos ODSs, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, é isso. E voltando aqui ao tema de hoje, né, hoje vamos falar de população, né, um tema que é extremamente relevante para todo o ciclo de gestão pública, impacta planejamento, a implementação, avaliação de todas as ações governamentais. E é um tema que, assim, para mim é muito querido, né, muito caro, remete à minha formação na área de demografia. Eu queria agradecer muito, imensamente, aqui a participação dos palestrantes, né, nossos colegas demógrafos Almir e Bernadette, da Fundação SEAD. Agradecer também muito, né, especialmente a presença de todos aqui presentes, desejar uma excelente palestra aqui para todos. E passo a palavra para o Ricardo Caduac, que é o representante da Fundação SEAD, que vai fazer a apresentação aqui dos palestrantes e também dar algumas palavras iniciais. Ricardo, por favor, obrigada, viu? Obrigado, Cláudia, obrigado. Bom dia a todos e todas. Como a Cláudia falou, eu sou o Ricardo Caduac, eu sou o assessor da Diretoria de Pesquisa lá da Fundação SEAD, eu sou administrador público e hoje eu vou ter um papel aqui de apresentar o SEAD e também de fazer a mediação e de passar as perguntas ao final aqui da fala dos palestrantes. Como a Cláudia falou, a gente, do nosso lado da Fundação SEAD também, estamos muito felizes em finalmente ter esse acordo de cooperação técnica, onde do nosso lado a gente vai trabalhar junto com a IGESP para capacitar servidores públicos interessados a utilizarem a produção do SEAD. Acho que isso está dentro do nosso papel institucional, da nossa missão, não só produzir, processar, analisar informações, mas também disseminá-la, ajudar os públicos interessados a utilizar as nossas ferramentas, a entender como elas funcionam, a entender o que a gente tem à disposição de todos e todas os usuários e usuárias. Então, estamos aqui cumprindo o nosso papel, hoje é o nosso primeiro, a gente vai falar de demografia, a gente vai dar um panorama demográfico do Estado de São Paulo e mostrar onde estão as ferramentas, onde estão as informações, como utilizá-las e, enfim, nos próximos meses também teremos outros temas, outros assuntos nesse mesmo formato. Já adiantando, o próximo vai ser no dia 20 do 9 e o tema vai ser geoprocessamento. Então, para os interessados e interessadas, podem marcar aí na agenda, a divulgação começa hoje. Inclusive, a Lilia, que trabalha na EGS, que acabou de me falar pelo WhatsApp agora há pouco. Bom, acho que é isso. Então, como eu falei, a gente tem um evento aqui que vai durar mais ou menos uma hora e meia, né? Podem se manifestar e fazer perguntas pelo chat aqui dessa ferramenta do Teams. Eu, ao final, vou consolidar e vou fazer as perguntas e considerações para os palestrantes, ok? Então, a gente está dividido de duas formas, né? A gente vai começar primeiro falando de, enfim, dando um panorama demográfico com a Bernadette, e depois o Valmir vai apresentar as ferramentas e a forma de utilização delas. Fazendo, então, uma breve introdução e apresentação dos palestrantes, a gente tem com a gente a Bernadette Valdivorio, ela é graduada em Estatística pela Unicamp, Mestre em Demografia pela UFMG, Doutora em Saúde Pública pela USP, e é a nossa gerente de Demografia lá no SEAD. Ela é especialista e tem experiência em estudos demográficos. E a gente também tem com a gente o Valmir Aranha, que é cientista social pela PUC, mestrando pela Unicamp e assessor da diretoria de pesquisa do SEAD. Ele é especialista em análise demográfica. Então, eu passo a palavra agora para a Bernadette para começar a explicação dela. Obrigado, gente, pela presença. Estou aqui à disposição. Bom dia a todos e todas que estão aqui presentes nesse seminário. Eu também quero começar agradecendo essa oportunidade que a EGESP, em parceria com o SEAD, nos deu para poder falar sobre esse tema que nos é tão caro, que é a população. E agradeço a todos que se inscreveram. A gente teve um número de inscrições bastante expressivo. E isso nos deixa muito honrados, porque é muito importante para a gente apresentar quais são os trabalhos, como que a gente desenvolve isso na Fundação SEAD. Então, eu sou da gerência de Demografia da Fundação SEAD, que desenvolve praticamente três linhas de pesquisa. A primeira é a produção das estatísticas vitais, que são as bases de nascimento, casamentos e óbitos, para todos os municípios do estado de São Paulo e os distritos da capital. Essas informações são insumos para a segunda linha de pesquisa, que é justamente a elaboração dos indicadores demográficos e do entendimento da dinâmica de crescimento da população. Então, nessa área, nessa linha, a gente desenvolve indicadores como o número médio de filhos por mulher, a estrutura da fecundidade, a esperança de vida ao nascer, a mortalidade infantil, os diferenciais de mortalidade por idade e sexo, a migração, que é um componente importante também, e as informações de nupcialidade, como a idade média ao casar e os níveis de nupcialidade. E isso nos ajuda a entender, a interpretar como que se dá a dinâmica de crescimento da população. Então, esse estudo todo nos remete à terceira linha de pesquisa que a gente desenvolve, que são as projeções de população. Então, a Fundação SEAD é responsável pela produção das projeções de população por idade e sexo, para o estado como um todo, para todas as regiões, e para todos os municípios e distritos da capital. Então, a gente produz projeções de população por um método analítico, por idade e sexo. E essas informações são superimportantes, são fundamentais para diversas áreas do planejamento. Só para citar três exemplos bem atuais que a gente trabalhou, para a população infantil, a projeção de população de crianças e jovens são insumos para as vagas nas escolas, para se poder dimensionar as vagas. Ou então, para a campanha de vacinação. Agora, no início do ano, a gente forneceu para a Secretaria da Saúde a estimativa da população com menos de cinco anos para a campanha de vacinação de sarampo. E também, agora em 2021, foi a Fundação SEAD que forneceu a projeção da população por idade simples, até 90 anos, para o planejamento e organização da campanha de vacinação da COVID-19. E também os dados que a gente produz são importantes para o planejamento da Sabesp, por exemplo. Toda a parte de saneamento básico, de água e esgoto, a Sabesp se utiliza das projeções do SEAD. Então, a gente está contente de apresentar esse trabalho hoje, porque a gente considera que essa produção do SEAD representa um instrumento muito importante para todas as políticas públicas, tanto para o planejamento como para o monitoramento delas. E aí, Ricardo, você pode cortar em mim, por favor? Entrou? Ainda não. Ainda não? Agora entrou. Ah, ótimo. Obrigada. Então, a gente preparou aqui, para apresentar hoje, uma síntese de diversos trabalhos e dessa produção que a gente tem na gerência de demografia. Então, a primeira... Se a gente pensar, existem duas principais fontes de informação para todos os estudos de população. A primeira é... Bom, são os censos demográficos e as estatísticas do registro civil. Os censos demográficos, o IBGE é o responsável pela elaboração e realização dos censos, e o censo fornece um retrato instantâneo da população. Então, geralmente, a data do censo é 1º de agosto e o censo demora três meses para ser realizado, mas a data de referência é sempre 1º de agosto. Então, é um retrato da população e traz diversas características, como idade, sexo, grau de instrução, raça, cor, estado conjugal, ocupação, enfim, uma série de informações que ajudam a entender e saber como é que a condição, como é que a população se distribui e as suas principais características. O censo, ali ocorre... Bom, e uma coisa importante do censo é que é a única fonte, o único levantamento domiciliar que cobre todos os municípios, os 5.500 municípios do Brasil todo. Os censo são realizados de 10 em 10 anos e trazem esse retrato. O último censo deveria ter sido realizado no ano 2000, mas por todo esse contexto de pandemia não foi possível, mas ele está hoje em campo, ele começou agora já 1º de agosto e a gente espera que até o final do ano a gente comece a conhecer os principais resultados do censo. A segunda fonte de informação importante dos estudos populacionais, que também cobre em todos os municípios, são as estatísticas do registro civil. E no caso do estado de São Paulo, é a Fundação SEAD que responde pela produção das estatísticas do registro civil. No resto do país, o IBGE que faz esse levantamento, mas em São Paulo é a Fundação SEAD e a Fundação SEAD integra esse sistema coordenado pelo IBGE. Então, os cartórios enviam mensalmente para o SEAD as informações sobre nascimento vivo, casamento, óbitos e óbitos fetais e a Fundação SEAD trabalha com toda a parte de processar essas informações. A segunda, faça a pergunta. Então, o estado de São Paulo, como eu disse, ele é singular nesse sentido, porque desde a proclamação da República, desde que os cartórios foram criados no estado de São Paulo, que eles enviam para o departamento de estatística responsável, que antes era e agora é a Fundação SEAD, desde que a Fundação SEAD foi criada, os cartórios enviam todas as informações sobre os nascimentos, casamentos, óbitos gerais e óbitos fetais que são registrados no estado de São Paulo. Então, ele é um sistema único, porque só o estado de São Paulo que tem esse sistema independente e contínuo, e em nenhum momento da sua história parou de fazer esse levantamento e os cartórios passaram, nunca deixaram também de enviar as informações sobre o registro civil para a Fundação SEAD. E a Fundação SEAD, por ter essa história de produção das estatísticas do registro civil, ela assume também essa parte no estado de São Paulo e fornece essas bases de dados anualmente para o IBGE para compor o Sistema Nacional de Estatísticas do Registro Civil. a praça. Então, só para pensar como é que acontece esse fluxo, até chegar no SEAD, quando uma criança nasce, a mãe, os pais, recebem uma declaração de nascimento da maternidade, ou quando a pessoa morre, a família recebe uma declaração de óbito para poder, esses dois formulários, a declaração de nascimento e a declaração de óbito, elas são enviadas pela família para os cartórios de registro civil para poder registrar esse evento. Então, é no cartório de registro civil que é gerado uma certidão de nascimento para a criança, que vai ser o documento em que ela vai acompanhar a vida inteira e a declaração, a certidão de óbito, que é o documento oficial para poder realizar o enterro e dar entrada a diversos, ao INSS, a prevencionista, seguro, enfim, para todo o inventário, para tudo que é necessário é a certidão de óbito e a certidão de nascimento, que são os documentos oficiais. E os cartórios, eles enviam para a Fundação SEAD as informações levantadas no momento do registro e também nos enviam uma cópia da declaração de nascimento e da declaração de óbito. Agora, eles estão enviando, inclusive, uma imagem, uma cópia digitalizada dessas declarações. E o SEAD, então, recebe essas informações mensalmente, elabora, processa, eu vou contar um pouco mais como é que é feito isso, depois passa para o IBGE, o IBGE faz esse mesmo trabalho para o Brasil inteiro e, então, integra esse sistema nacional de registro civil. A próxima, a próxima parte. E como é que acontece esse processo? Então, os cartórios enviam para a gente, como eu falei, um arquivo contendo as informações prestadas pela família, pelos pais, no momento do registro, isso serve para os casamentos também, o casamento, o casal vai no cartório e faz todos os programas e tem a certidão de casamento. Então, essas informações são enviadas para o SEAD e o SEAD trabalha, então, com as informações do registro civil e com as informações da declaração de nascimento e óbito. e isso faz com que a gente integre essas duas fontes e complemente informações que, porventura, não venham nas informações do registro civil e também a gente faz uma consistência, então, é possível fazer algumas correções quando a gente observa que tem alguma incompatibilidade e gera, então, as bases completas de nascimento, casamentos e óbitos. Para a gente ter uma ideia, por ano, a gente processa cerca de um milhão de eventos entre nascimento, casamento, óbitos e óbitos fetais e que tem uma série de variáveis em cada uma dessas, para cada um desses eventos. A próxima, a próxima. Então, a gente separou aqui para mostrar um exemplo para cada um desses eventos, nascimento, casamento e óbito e que é a próxima. Então, a gente, como eu falei, que o SEAD tem essa série histórica circular, desde o final do século XIX, eu trouxe aqui esse século, o século XXI, as informações de 2000 a 2021 e para a gente ver como que os nascimentos, eles têm uma tendência a uma certa descontinuidade, quer dizer, se a gente pensar, o ano que teve mais nascimentos no estado de São Paulo foi em 1982, foram 771 mil nascimentos daquele ano, nunca mais a gente alcançou um número tão alto. Os nascimentos, o número, o volume de nascimentos caiu, teve alguma oscilação no século passado e a gente chegou agora em 2000 com cerca quase 700 mil nascimentos e os nascimentos têm essa descontinuidade, eles caem um pouco, sobe um pouquinho, caem um pouquinho e nos últimos anos a gente tem observado que ano a ano, 18, 19, 20, 21, o total de nascimentos tem se reduzido um pouco e essa redução e essa bom, daí a gente além de acompanhar os totais anuais, a gente tem acompanhado também os totais mensais, isso também a gente depois o Valmir vai mostrar que a gente disponibiliza esses dados no nosso site e agora, hoje, inclusive, a gente está divulgando essa distribuição com o dado de junho, que a gente está em agosto, a gente já está divulgando o dado de junho e esse último mês ainda tem uma certa, os dados ainda são preliminares, existe algum atraso nos registros, os cartórios enviam todo dia 10 as informações, mas alguns cartórios atrasam, então, é capaz de que esse dado de junho aumente um pouquinho na próxima atualização, mas é importante a gente acompanhar e o que a gente observa é que em 2022 o número de nascimentos mensais também continua diminuindo, que a gente pode prever que aquela queda que a gente observou na série anual vai se dar ainda em 2022. A próxima, uma característica que eu trouxe só para ilustrar o dado de nascimento é a idade dos pais, então, a gente consegue ver a distribuição dos nascimentos, o rosa é a idade das mães, o cinza é a idade dos pais e a gente observa que existe uma defasagem, a idade dos pais está um pouco mais para a direita, tem uma idade um pouco mais ampliada, enquanto que a idade das mães tem uma concentração um pouco maior nas idades mais jovens e esse gráfico está por idade simples, então, a gente observa que as mulheres têm sido mãe, né, em 2021, foram mães com cerca de 27, 28 anos, enquanto os pais, o maior pico foi com 32 anos. A próxima, professora. bom, um outro evento que a gente trabalha, né, são os óbitos e os óbitos a gente tem monitorado também ano a ano e o que a gente observa é que a cada ano, se a gente pensar de 2000 até 2019, a cada ano aumenta um pouquinho a quantidade de óbitos, em média, aumenta 1,3% o total de óbitos a cada ano. Isso não significa que a mortalidade tenha piorado, pelo contrário, os níveis de mortalidade ano a ano têm melhorado, só que a população, como está envelhecendo, você gera um número maior de óbitos, então, esse pequeno aumento no número de óbitos é decorrente do processo de envelhecimento da população. Você tem mais gente em idade mais velhas que, infelizmente, acaba morrendo. Agora, o que chama atenção e que nos chamou atenção e a gente acompanhou isso bastante, foram esses dois anos de 2020 e 2021. Então, chama atenção que, quando você te comparar o aumento que houve de 2020 para 2019, aumentou 15% no número de óbitos e de 2021 para 2020, aumentou 23%. Se a gente comparar 2021, que é um ano que a pandemia esteve mais presente e causou mais mortes no estado de São Paulo, no Brasil, a gente está vendo o estado de São Paulo. Se a gente comparar com o último ano sem pandemia, houve um aumento de 41% no número de óbitos. a pandemia trouxe uma realidade que a gente não esperava, esperava que fosse a cada ano aumentar um pouquinho, mas teve esse aumento muito grande. Você viu? Próximo, por favor. E a gente acompanhou isso mês a mês. Então, de novo, a gente está soltando hoje o dado de junho, mas se a gente observar, são dois anos de pandemia e o que a gente espera que esteja saindo. Então, chama atenção o rosa clarinho 2020, o intermediário 2021 e o mais escuro são os dados de 2022. Chama atenção esses meses de abril até de março a junho, agosto, como os dados para 2021 aumentaram muito. Então, a gente realmente, o pico da pandemia no estado de São Paulo foi nesses anos onde o número de óbitos foi realmente muito grande. E se a gente observar o dado de 2022, janeiro também teve um número grande de óbitos. As mortes de janeiro de 2022 superaram todos os meses de 2020 em que a gente teve o início da pandemia. Então, a gente quis trazer esse dado para mostrar como é importante a gente acompanhar mês a mês o que está acontecendo com os eventos vitais. Próxima, Saba. Uma outra informação importante que a gente quis trazer aqui é a distribuição dos óbitos por idade da população. Então, a gente trouxe nesse gráfico dois anos sem pandemia, que é 18 e 19, que são as cores mais clarinhas, e dois anos com a pandemia, que é o 20 e 21. Daí, é interessante a gente observar, lembra, o número de óbitos a cada ano aumentava um pouquinho, de 18 a 19, teve um pequeno aumento. Mas, se a gente observar, até 50, 59 anos, teve uma redução no número de óbitos da população entre 18 e 19 anos. A partir de 60 anos, você tem um pequeno aumento entre 18 e 19, que é por conta do envelhecimento da população. agora, quando a gente observa os anos de pandemia, principalmente o 2021, em que a pandemia teve uma consequência maior em termos de número de óbitos, a gente observa que o maior aumento absoluto aconteceu na população de 60 a 69 e 70 a 79, se vê como ele se destaca. Mas, se a gente pensar em termos relativos, a faixa etária que foi mais prejudicada foi de 40 a 49 anos, que diminuía o número de óbitos, a tendência era reduzir, as taxas de mortalidade dessa população estavam diminuindo e elas aumentaram 80% o número de óbitos em 2021. Se comparar 2021 com 2019, o aumento foi de 40%, de 80%. e a segunda faixa etária com o maior aumento relativo foi de 50 a 59, que é a população adulta, então a gente quis chamar atenção para isso. A próxima, professor. Bom, uma informação, um dado super importante que a gente acompanha e que é uma das metas da ODM e agora também da ODS é a taxa de mortalidade infantil, que representa um indicador importante de qualidade de vida. Então, se a gente pensar, eu trouxe um gráfico de 1970 até agora, até 2020, que foi o último ano que a gente calculou a mortalidade infantil. a gente observa aqui no início, na década de 70, a taxa de mortalidade infantil alcançava 90, morriam 90 recém-nascidos com menos de um ano para cada mil nascimentos naquele ano. Era uma taxa de mortalidade infantil muito alta e o Estado fez uma série de programas de esses dados, eles iniciaram o Estado para realizar uma série de programas para procurar baixar mortalidade infantil e a gente observa como ela caiu bastante. Agora, ela está batendo os 10%, então, a gente teve uma redução de nove vezes na taxa de mortalidade infantil durante esse período. diversos programas foram importantes que nem a Sabesp que foi criada nesse momento e todo o saneamento, as crianças morriam muito por desenteria e daí todo levar a água encanada e o esgoto para as residências foi super importante para reduzir a mortalidade infantil, assim como outras medidas na área da saúde como o aumento de consultas pré-natal, o atendimento maior às mães e também o soro infantil, aquele soro caseiro que salvou muitas vidas pelas crianças deixaram de morrer pela desidratação. e agora a mortalidade infantil, o maior peso delas, enquanto que na década de 70 o maior peso era das causas externas após o Natal, depois de um mês de vida, é que as crianças morriam mais, essas mortes reduziram bastante e agora a mortalidade infantil é mais devida, as causas de morte são devidas ao período no Natal, que é logo em seguida do nascimento e a saúde tem feito também vários outros programas para reduzir essa mortalidade infantil, mas a gente já está com um nível bastante mais baixo, o próximo, por favor. Bom, o outro evento que a gente acompanha são os casamentos, eu trouxe aqui o gráfico desde 2013 até agora, até 2021, porque em 2013 foi legalizada a união homoafetiva e que a gente começou os casamentos civis de cônjuges do mesmo sexo também passou a ser uma informação trabalhada e processada na Fundação SEAD, né? Então, o que a gente vê é que o número de casamentos, eles vêm diminuindo desde 2015, né? Pouquinho, mas a gente teve um aumento em 2015, foi o auge do número de casamentos e agora ano a ano ele reduz. Só que em 2020 a gente teve uma queda muito grande, a queda entre 2019 e 2020 foi de 27%, e isso foi devido em parte por conta da pandemia, porque com todo o isolamento social, né, social, a proibição de festas, então, houve uma refração dos casamentos e agora em 2021 a gente já tem uma retomada deles e agora vamos ver como é que vai ficar daqui pra frente. O próximo, passador, e o dado de os casamentos homoafetivos, eles começaram em 2013 e a gente vê que houve um aumento pequeno, né, de, eles representam cerca de 2% do total de casamentos, tá, os homoafetivos, mas eles têm um aumento pequeno, em 2018 foi o aumento o maior aumento da, do número de casamentos homoafetivos, em 2019 diminuiu um pouco, em 2020 também caiu, também por conta da pandemia e tá tendo uma recuperação agora em 2021, teve já uma recuperação em 2021 e a gente vai ver como é que vai ficar agora pra 2022. A próxima, por favor. Bom, então, esses dados, eles são a nossa matéria-prima pra analisar e entender e interpretar a evolução da população e os componentes demográficos. A próxima. Então, se a gente pensar, se a gente pensar na evolução da população, em 1940, que é o primeiro ano que tá contemplado aqui, a população no estado de São Paulo era de 7,2 milhões de habitantes. Em 2010, que é o último censo, a população era de 47,2 milhões, quer dizer, teve um aumento de seis vezes a população e esse aumento foi diferenciado em cada década, né? A próxima, por favor. Se a gente olhar a taxa de crescimento da população, a gente observa que na década de 50, 60 e 70, foram as décadas com a maior taxa de crescimento da população, chegando a 3,5%. Depois, na década de 70, tem uma queda importante e, a partir daí, ela continua a diminuir. Então, como que se deu, né? Como que os componentes demográficos interferiram e participaram da evolução dessa população? Que é a próxima. Se a gente entender o crescimento da população em dois componentes, o componente vegetativo, que é a diferença entre nascimento e óbito, e o componente migratório, que é a diferença entre imigrante e emigrante, então, se a gente separar, desagregar o crescimento da população em cada década, nesses dois componentes, a gente vê que nos anos em que a taxa de crescimento foi maior, a participação do componente migratório era de 30% e chegou um pouco mais de 40% na década de 70, que foi a maior taxa de crescimento que a gente teve. Daí, na década de 80, que teve aquela queda importante da taxa de crescimento, a migração participou com 10%, depois recuperou um pouquinho na década de 90 e, na primeira década desse século, ela voltou a participar com 11%, ou seja, o que tem respondido hoje em dia pelo crescimento da população é o crescimento vegetativo. Antes, você tinha uma dinâmica de migração no Brasil, o Estado de São Paulo recebia muita gente de fora, muitos migrantes de outros estados, só que, na última década, o que aconteceu é que surgiram outros polos de atração no Brasil e se teve uma queda de fecundidade que foi generalizada, não só em São Paulo, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, mas como em todo o Brasil. Então, você tem uma redução do potencial de pessoas que vinham antes para o Estado e que agora vêm menos, as famílias são menores e tem essa circulação que acabou ficando menor para o Estado de São Paulo. Mas é importante a gente saber que a gente está falando de saldo migratório, de participação da migração, então, é a diferença entre quem chega e quem sai. Então, tem muita gente que chega e muita gente que sai. Então, nessa diferença, nesse equilíbrio, a gente tem tido um saldo migratório que é menor. A praça, que sabe. Então, se a gente pensar como que isso está acontecendo, o saldo vegetativo é, então, a diferença entre os nascimentos e o óbito. Como os nascimentos estão diminuindo, que é essa curva cinza mais escura, e os óbitos estão aumentando, então, cada vez mais você tem que o saldo vegetativo está diminuindo. e agora, nesses anos, nesses dois anos de pandemia, realmente, o saldo vegetativo caiu demais, porque a diferença entre o nascimento e o óbito, como o óbito aumentou bastante, você tem um saldo vegetativo que ficou menor e que a gente espera que se recupere daqui pra frente com a pandemia causando menos mortes daqui pra frente. pra gente entender, então, esses dados de nascimento e de óbito, eles são as informações pra gente calcular a fecundidade, a mortalidade e a migração. Então, começando pela fecundidade, a gente tem o indicador importante da fecundidade é o número médio de filhos por mulher. Então, se pegar essa série histórica longa, aqui tá desde 1980, em 1980, as mulheres do estado de São Paulo tinham, em média, 3,4 filhos. E a gente teve uma queda bastante importante da fecundidade e no final e no final da década de 90, a gente estava com 2,2. Depois, o CECAI, 2,2 é considerado o nível de reposição, quer dizer, a quantidade de filhos que repõe um casal, um casal, se tiver dois filhos, ele estaria repondo, manteria esse crescimento da população. e a gente já está abaixo do nível de reposição, abaixo de 2, e nos últimos anos, a taxa de fecundidade ficou em torno de 1,7 no estado de São Paulo. E nesse último ano, em 2020, a fecundidade chegou a 1,6 por conta daquela queda um pouco maior que a gente observou nos nascimentos. O outro indicador importante é a experiência de vida ao nascer. a esperança de vida ao nascer fornece um indicador que dá a vida média na população. Então, é como se tivesse todo mundo, se somasse quantos anos a pessoa viveu e tirasse uma média, então, se tem a esperança de vida ao nascer. É um indicador que vem da tabla de mortalidade. E o que a gente observa? Esse aqui é a última década, desde 2010. 2020, a gente observa que a cada ano aumentava um pouquinho a esperança de vida, porque a taxa de mortalidade estava diminuindo um pouquinho a cada ano também. Então, a cada ano aumenta 0,2, 0,1 anos de vida e, em 2020, a gente tem uma queda de um ano de vida por conta, como consequência das mortes devido à pandemia. Então, a esperança de vida em 2020, ela volta ao patamar que tinha entre 2012 e 2013. a gente volta a quase que 10 anos de... A gente perdeu esses ganhos da esperança de vida, foram perdidos por conta da pandemia, que a gente espera que se recupere. E a última componente é a migração. Então, com os saldos migratórios divididos pela população, a gente calcula a taxa anual de migração. E, de novo, esses dados mostram que, no ano de pico da... No ano em que o componente migratório mais contribuiu com o crescimento da população, que foi a década de 70, a taxa de migração era de 14,5 migrantes para cada mil habitantes. E, depois, ela cai e, agora, a gente está com uma taxa muito pequena de 1,1 migrante para cada mil habitantes. Bom, essas são informações importantes para a gente pensar nas projeções, que é a última linha de pesquisa que eu falei lá do SEAD, lá na área de demografia, e pensar em hipóteses futuras. Então, a metodologia de projeção que a gente adota, como eu falei, a fundação SEAD é responsável pela projeção da população por idade e sexo para todos os municípios, todas as regiões, municípios e distritos da capital. E a gente adota uma metodologia analítica que destaca o papel da fecundidade, da mortalidade e da migração na dinâmica de crescimento da população, que foi um pouco que eu procurei mostrar rapidamente como a gente faz esses estudos nos anos passados. Então, para a gente poder adotar essa metodologia dos componentes demográficos, a gente precisa, pressupõe, um conhecimento detalhado dos componentes no passado e que nos dão insumos para projetar a população para formular hipóteses de comportamento para o futuro. Por favor. Então, pensando assim, a população ela cresce dependendo de quantos nascimentos você tem e de quantos imigrantes chegam na população e diminui com os óbitos e com os imigrantes. Então, o crescimento demográfico ele depende dos componentes demográficos que é a fecundidade que a gente tem as informações dos nascimentos com a produção das estatísticas do registro civil, a mortalidade da mesma forma que a gente trabalha com os óbitos do registro civil e a migração. A migração, a única fonte que fornece informação detalhada da migração para todos os municípios é o censo. Então, a gente até está esperando o censo chegar para poder rever e refazer as projeções, mas a gente trabalha também com o saldo migratório que sai da diferença do crescimento da população com o saldo vegetativo, como eu mostrei nos outros slides. A próxima, passava. a projeção pelo método dos componentes, ela parte de uma população em idade quinquenal, 0 a 4, 5 a 9, e a gente projeta cinco anos depois, onde a nova população de 0 a 4 anos é consequência dos nascimentos ocorridos nesses cinco anos, sobreviventes dos nascimentos que ocorreram nos cinco anos de intervalo entre a projeção, e a população, vamos supor, de 40 a 44 anos é a população sobrevivente que tinha 35, 39 anos, cinco anos antes, e mais uma taxa de migração. Então, a gente precisa das informações de fecundidade, mortalidade, migração, o nível dos componentes e a estrutura etária para aplicar à população, que geralmente a gente parte da população do censo e vai projetando de cinco em cinco anos. A próxima. Bom, quando nós fizemos as projeções para 2050, a gente fez no início dessa década, foi em 2012, com o censo que tinha recém saído de 2010 e mais as análises dos componentes. E, nesse momento, a gente previu que a fecundidade, como ela já estava num nível muito baixo, dificilmente ia baixar muito mais, vocês viram que nos últimos anos ela está bem constante entre o 1,7 ou 1,6, a gente previu que chegaria a 1,5. A gente previu uma hipótese de mortalidade em que você teria um aumento, como vocês viram, antes da pandemia, mas a gente estava com 74 anos de vida para a população dos dois sexos, a gente previu que os homens chegariam a 79, anos e as mulheres a 84. e que a migração, como já estava muito baixa, a gente previu uma migração quase nula, 0,1 migrante por mil habitantes. Bom, e quais foram os resultados que a gente encontrou com essas projeções, aplicando o método dos componentes? A gente, a população continuaria a crescer atingindo um pico em 2040, com 47,7 milhões de habitantes, e diminuiria um pouquinho em 2050, chegando em 47,2 milhões de habitantes. A taxa de crescimento projetada foi diminuindo e, como a gente o resultado da projeção, quando a gente aplicou as provas sobrevivências de migração para todas as cidades, a gente chegou que, no último período, a taxa de crescimento seria negativa, ela ia diminuindo a cada década. E, um resultado importante que a gente tem nas projeções é uma mudança expressiva na estrutura etária da população. Então, vocês viram no primeiro, que é o dado de 2010, que é a distribuição etária da população por idade e sexo, que o censo mostrou, aplicando as projeções e os componentes, a gente vê que a vai haver, está havendo, uma redução importante na base da pirâmide e um aumento da população com mais idade. Então, acompanhando aqueles dados de nascimento, a gente vê que a cada ano nascem menos crianças, então, as gerações, as novas gerações, elas são, cada ano, menos numerosas do que a geração anterior. e a mortalidade, felizmente, está diminuindo, a gente espera que o problema da pandemia seja superado e faz com que a população, então, vá envelhecendo, né? Então, essa população com idade mais avançada, em 2050, ela também é consequência de gerações maiores, né? se a gente vira em 2010, você tem a população de 20, 30 anos num volume maior que vai gerar essa população com mais idade em 2050. Então, essa mudança na estrutura da população, ela é fundamental para a gente pensar as políticas públicas, pensar os programas que têm que ser desenvolvidos e que cada vez mais precisa ter um olhar apurado para a população que vai envelhecer, então, toda a área de saúde, porque os problemas de uma população que envelhece são diferentes da população infantil que os problemas já estão mais superados, né? A próxima, Sala. Uma outra, resumindo um pouco a estrutura etária da população, a gente separando em três grupos de idade as crianças e jovens com menos de 15, a população com mais de 60 e a população em idade ativa, né? De 15 a 59 anos, a gente observa que essa curva azul, cor de rosa é a população com menos de 15, então, ela, a cada ano, está diminuindo como consequência de nascimentos que estão se reduzindo, então, as gerações vão ser menores, então, ela vai diminuir. Por outro lado, a população com mais de 60, ela está aumentando, aumentando por dois motivos, um, porque ela vem de gerações maiores, né? Que deram o direito a essa população e outro, porque a mortalidade está diminuindo. É interessante que a gente, pelas projeções, em 2026, a gente deve ter um volume de população com menos de 15 e com mais de 60 deve se igualar, e a partir daí a gente vai ter mais gente com mais idade do que com menos. Por outro lado, você vê a população em idade ativa, né? A gente já está no patamar, né? Hoje, com a data de hoje, a gente já estaria nesse patamar da população, é o ponto maior da população em idade ativa que, a partir de 2035, vai começar a diminuir também, porque são essas, essa população de menos de 15 que vai alimentar essa população adulta e que ela é a cada geração menor, né? Então, essa tendência, ela está, o que o censo pode mostrar, as novas projeções podem mostrar, é que, de repente, esse tempo, esse timing de igualar uma população com a outra pode ser um pouquinho diferente, mas esse é um comportamento que a gente vai encontrar de fato daqui para frente essa, a não ser que as mulheres passem a ter mais filhos e mude completamente o comportamento da fecundidade que a gente não tem, os dados não estão mostrando que isso vai acontecer, isso é um retrato nosso mesmo para o futuro. Então, se a gente pensar naquele, nesse gráfico, mas em termos percentuais, a gente vê como que vai diminuir mesmo a participação da população, não, o Cote Rosa, a participação da população mais jovem vai diminuir bastante, enquanto a participação da população com mais de 60 anos vai cada vez ficar mais representativa, até quase que a gente junta, né, o 2000, a participação de jovens em 2000 vai ser muito próxima da participação da população de mais de 60 em 2050. Bom, mostrando assim um pouco a tendência da idade média que é um indicador, né, de como, desse, da mudança da estrutura etária, se a gente, né, aqui está contemplado 100 anos, né, de 1950 a 2050, a gente observa que a expectativa é que nesse período a gente aumente 20 anos na idade média, enquanto em 1950 a idade média a população era muito jovem, né, de 20 e poucos anos, e em 2050 vai ser uma população adulta, né, de 44 anos. Esse é um indicador que sintetiza bastante essa mudança. Só para ilustrar também a gente uma outra projeção que a gente realiza é de domicílios, né, os domicílios, eles têm uma estreita relação com a dinâmica da população, então, quem demanda município são, é a população em idade, né, ativa, então, a gente faz, também tem uma projeção, calcula uma projeção de população, de domicílio, que é uma projeção demográfica que está diretamente ligada à estrutura etária esperada da população. A gente observa que o número de domicílios aumenta, não ocorre para os domicílios aquilo, aquela tendência esperada da população, que é a diminuição do número de domicílios, e isso não acontece porque você tem um aumento também da população vivendo só e das famílias que se dividem, que se separem, então, você acaba tendo um número de domicílios que ainda vai ser crescente por um tempo. E o resultado, quando a gente junta, né, população com domicílio, é o número médio de população, de habitantes por domicílio, e que a gente observa que nesse período, né, de 2000, 2050, deve diminuir uma pessoa por domicílio, passando de três e meio para dois e meio, duas e meio pessoas por domicílio. e só para fechar, a gente também, eu trouxe só uma, uma, uns dados por os municípios, que a projeção da população dos municípios, a gente também faz pelos componentes e que está diretamente relacionada lá com as regiões. Então, trazendo dois anos, só para ilustrar, tem muito dado, mas o que eu queria chamar a atenção com vocês é que a grande maioria, 42% da população, tanto em 2010 no censo, quanto esperado em 2050, estão em domicílios pequenos, com menos de 10 mil habitantes. Se a gente acrescentar a população até 50, a gente tem 80, 77% da população no estado de São Paulo vive em municípios pequenos, com até 10 ou até 50 mil habitantes, enquanto que a gente tem 9 ou 10 municípios, dependendo do ano que a gente estiver trabalhando, com mais de 50 mil habitantes e que concentram 42%, 43% da população. Então, eu acho interessante a gente ver que 42% dos municípios têm pouca população, enquanto que 42% da população está em pouquíssimos municípios. Só para mostrar um pouco como é que isso acontece no estado, na distribuição, eu trouxe o dado de 2022, que é o ano que a gente está vivendo, e que a gente observa aquela mesma distribuição e que os municípios maiores, eles estão praticamente concentrados nessa área em volta da região metropolitana de São Paulo, enquanto os municípios pequenos estão mais ao sul e ao oeste do estado. Isso faz com que a próxima, a densidade demográfica também, a população se concentra nessa área mais próxima da região metropolitana de São Paulo, no eixo para Campinas, para São José dos Campos, para o litoral, e alguns pontos que são geralmente as sedes regionais, as sedes, os municípios um pouco maiores no resto do estado. e o último é o próximo, o grau de urbanização. O estado de São Paulo é um estado praticamente urbanizado, a taxa de urbanização esperada é de 96,6% da população que vive em áreas urbanas e a gente tem poucos municípios e estão um pouco mais concentrados aqui na região sul e alguns pontos isolados que tem uma taxa de urbanização inferior a 80%. Então, o estado de São Paulo é um estado praticamente urbanizado. Bom, esse é um é uma ainda procurei trazer aqui uma síntese dos estudos que a gente realiza lá na Fundação SEAD na gerência de demografia e muitos desses resultados, a maioria deles, a gente disponibiliza no site e o Almir então vai apresentar para a gente passar um pouco esses produtos que a gente tem no nosso site. Obrigada. Obrigado, Bernadette, ótimo. Eu estou vendo, tem várias pessoas que já fizeram perguntas aqui no chat, eu estou separando elas, tá? E ao final a gente vai voltar com elas. O Almir vai responder algumas delas já, então, o Almir vai mostrar agora, então, aonde estão esses dados no site do SEAD, como funcionam as ferramentas e como acessá-las. Ok? Almir, fica à vontade. Legal, obrigado. Ricardo, bom dia, pessoal. Tomar o fôlego depois dessa quantidade de informação que a Bernadette passou para a gente, né, assim, realmente a gente tem um volume de informação que a gente produz enorme, né, mais de um milhão de informação no ano, né, mas a gente tem conseguido organizar e disponibilizar essa informação e esse é o nosso esforço de uma forma fácil e acessível para todo mundo. Eu vou, a minha exposição vai ser bem, bem simples, assim, espero que rápida também, mas eu vou um pouco apresentar o site da Fundação SEAD dando algumas indicações de onde localizar esses dados, como que você pode recuperar, baixar ou visualizar, né, e quais as possibilidades de seleção que você pode fazer no site. Eu vi aqui que já teve, estava acompanhando no site, teve pergunta do Davi, da Sueli, já sobre essa questão, se vocês, se eu não responder, depois a gente, vocês voltam a perguntar, tá legal? Eu vou, como eu vou fazer uma navegação aqui, ao vivo, tá sujeito a chuvas e trevoadas, então, por favor, qualquer coisa, releve, um minuto só que eu vou compartilhar com vocês a tela. Acho que está todo mundo vendo aí? Estamos sim. Tá legal. Então, estamos no site da Fundação SEAD, né, a gente tem uma série de informações, o SEAD trabalha basicamente com três linhas de pesquisa, demográfica, economia e social, a gente vai focar aqui nessa, nessa, nessa área demográfica, que é o tema de hoje, mas toda a estrutura do site do SEAD é muito parecida, né? Quando a gente seleciona aqui os produtos demografia, e aí eu vou selecionar o nosso primeiro tema que eu vou tratar, que seria o de população, eu não sei se vocês veem o meu mouse navegando pela tela ou não, né? Vemos sim. Ah, legal, ótimo. Então, quando a gente selecionar a área de demografia e população, a gente já é direcionado para o nosso primeiro, o nosso mundo, os nossos produtos, né? O primeiro que eu vou apresentar que é o painel de população. Todo painel que você entrar na Fundação SEAD, ele vai ter a mesma estrutura. Essa estrutura, ela foi pensada num tripé, né? Então, nós temos um primeiro pé, uma primeira perna que são os nossos painéis de dados, são painéis dinâmicos, depois a gente navega junto, eu mostro como que é, vou deixar para o final que aí a gente pode perder mais tempo na navegação. A gente tem uma outra perna que é uma perna de análise, tá? E uma outra perna que são os repositórios dos dados, onde os dados estão depositados, né? Então, vamos entrar um pouquinho naquilo, vou começar, né, pela análise. Quando a gente seleciona a análise, o próprio site vai selecionar toda a produção textual do SEAD relacionada com o tema. Neste caso, como estamos no painel de população, ele vai selecionar todos os temas relacionados com população. Se nós estivéssemos no painel de mortalidade ou de fecundidade, ele selecionaria os textos referentes ao painel. Então, a gente pode fazer o download do texto aqui, né? E ler o texto, utilizar. Enfim, a gente tem basicamente três tipos, né? Três tipos de produtos na Fundação SEAD de texto, né? De análises que são basicamente esses três que eu vou mostrar. A gente tem um primeiro grupo de primeiro tipo, né? De análise que é o SEAD informa. A ideia do SEAD informa, desse produto SEAD informa, é que ele fosse um texto curto, sintético, no formato um pouco mais executivo e que desse uma pincelada em algum tema relevante, né? Do momento. Então, por exemplo, esse daqui eu selecionei, é uma folha em PDF, é uma folha 4 em PDF, que a gente trabalha com quatro quadrantes aqui, com algumas informações destacadas. Então, nesse caso, eu destaquei aqui o informe demográfico sobre envelhecimento, que é esse processo que a Bernadette, né? Também escreveu, mostrando a evolução da população total, evolução da população maior de 60 anos, né? E mostrando um pouco também qual o impacto em cada faixa etária específica e a distribuição no outro território. Então, sempre que a gente entrar num SEAD informa, a gente vai ter um modelo de texto bem parecido, esse texto enxuto, né? A gente tem um outro modelo de texto, uma outra análise, que é uma análise que se chama-se SP Demográfico. O SP Demográfico, ele é um texto também com o tema demográfico, como o próprio nome diz, mas ele é um texto um pouco mais longo, com os detalhes técnicos, com o maior tempo de descrição e maior atenção na descrição técnica dos processos. Esse SP Demográfico, ele é trimestral, a gente publica cada trimestre uma informação e aí as diversas pessoas que compõem a equipe da demografia, cada uma desenvolve as suas análises no seu tema específico. Nesse caso aqui, eu selecionei a questão da mortalidade no estado de São Paulo em 2021. só para ilustrar para vocês, a gente tem aqui o gráfico, a evolução do número de mortes em contrapartida com a evolução da taxa de mortalidade, aquilo que a Bernadette tinha falado, mesmo com o aumento de óbitos, a taxa de mortalidade vinha diminuindo até que a pandemia muda essa tendência. A gente trabalha aqui, por exemplo, aqui foi trabalhar a idade dos óbitos, se eu tiver muito rápido, você me chama a atenção, por favor, Ricardo. A gente também tem uma evolução aqui dos óbitos gerais e dos óbitos por COVID, fazendo uma comparação aqui do número de óbitos gerais e do óbitos por COVID, e também nós temos aqui uma comparação regional. então esse seria um texto do SP demográfico. E a gente ainda tem uma outra linha de produtos que é o nosso SEAD metodologia. Esse SEAD metodologia ele descreve nossos procedimentos metodológicos e na área de demografia a gente tem dois produtos que eu acho que é interessante citar aqui, que o primeiro é a própria produção das estatísticas vitais, que é esse processo que a Bernadette contou, aqui está sistematizado desde o recebimento das informações, como que essas informações são tratadas e a gente tem um outro SEAD metodologia sobre a questão de projeção hipopulacional. Quem tiver interesse vale a pena dar uma olhada nesses produtos. Então o nosso tripé funciona dessa forma. Selecionou o tema ele vai mostrar quais os produtos relacionados com o tema a gente pode fazer download. agora eu vou para uma outra perna do nosso site que é o repositório de dados. Nosso repositório de dados ele é um repositório feito em cima do SECAM. Então o que a gente tem aqui nesse repositório de dados? A gente tem armazenado uma quantidade de diferentes conjuntos de dados também temáticos, também organizados segundo o tema que a gente selecionou. Selecionamos o tema população, o repositório já vai habilitar todos os produtos, todas as bases relacionadas com a população. Então a gente pode pelo título da informação ver qual é o dado, se é o dado que nos interessa, ou então nós podemos buscar pelas etiquetas aqui do lado. a gente deixa disponibilizado sempre, não só, não apenas a base de dados em CSV, existem tabelas de dados, existem todos os microdados que a Bernadette apresentou por município, por sexo, cidade, todas as características, não só a base de dados, mas a gente também disponibiliza também a metodologia. Então se você quiser ver, ter acesso qual é a metodologia de estimativa da população, também está aqui armazenado no nosso CECAM. Além disso, além da metodologia, a gente tem armazenado aqui também no CECAM toda a documentação dessa base de dados, tá? Que variável é, que campo cada variável corresponde, quais são as informações correspondentes de cada variável. Então, né, se a gente clicar aqui em domicílios, eu estou selecionando qualquer um, vai ter um anexo metodológico, é um padrão bem intuitivo, né, onde ele vai abrindo opções até chegar no nosso link onde ele vai dar quais são os, aqui ó, domicílios particulares, conceitos e notas, quais são as variáveis e fontes, período, tá? Toda a informação, então, ela está disponível e documentada aqui para quem quiser acessá-las. Tá? Então, esse é o nosso repositório de dados. E o que é bacana é que o repositório está padronizado, do, né, a gente, esse mês, mês passado, a gente teve contato com o CREA, que queria alimentar automaticamente o painel deles a partir do nosso repositório, então, é possível fazer uma peri para recuperar essas informações, né, são algumas opções bem interessantes que o CREA disponibiliza para o usuário de modo geral. Tá legal. Então, a gente já viu aqui que nós temos, não sei se eu estou abrindo muita coisa, vou fechar aqui um pouco só para me perder menos, né, então, a gente viu que a gente tem análise, tem repositório, tem os painéis propriamente dito. Os painéis, eles são disponibilizados no site da Fundação e tem o objetivo de, além de divulgar essas informações, também divulgá-las de uma forma bastante dinâmica e de fácil navegação, né, então, por exemplo, esse painel de população, nós temos, digamos, cinco informações diferentes, cinco tipos diferentes, cinco temas diferentes, dentro do painel população. Eu vou começar só pela população para a gente entender um pouco como ele funciona e depois eu passo rapidamente pelos outros. Normalmente, ele tem um tópico aqui em cima, né, uma linha onde ele dá uma síntese, né, as principais informações a respeito do tema, então, a população total, né, do estado de São Paulo, né, lembrando que a gente entrou no painel Estado de São Paulo 2022, que é o painel A População do Ano Corrente, Né, então, população total, masculina, feminina, a razão de sexo, o grão de urbanização e densidade demográfica. Então, aqui a gente já tem uma rápida visualização do que se trata o painel. A pirâmide etária de 2022, que a Bernadette destacou, mostrando aqui a entrada, né, essa redução dos grupos mais jovens, fruto, né, consequência da queda da dificuldade de anos anteriores, temos aqui idade média da população e algumas informações como razão de sexo por grupo de idade e os municípios por porte populacional, mostrando aquela concentração aqui, né, nesse eixo no entorno da região metropolitana de São Paulo, nós temos aqui a região da Dutra, aqui litoral e a região que vai de, né, de São Paulo, passando por Campinas, indo para Ribeirão Preto ou subindo lá para São José do Rio Preto, né, então são os nossos, são alguns eixos aí de crescimento populacional. Tudo bem, esse daqui é um retrato bacana do estado de São Paulo, mas a gente também tem opção aqui no painel de olhar os municípios, né, a mesma informação, a mesma estrutura para o município de São Paulo. Então, selecionei lá o município de São Paulo, ele vai me dar a informação parecida, essa é a pirâmide etária do município de São Paulo, as informações sintéticas aqui em cima, como, né, do estado de São Paulo, o mapinha aqui do município de São Paulo, agora com os seus distritos e as informações, participação da população do município e o porte populacional, né, mostrando uma concentração maior da população, né, nos distritos mais a periferia da cidade e menos concentradas no centro da cidade de São Paulo, tá? Então, basicamente são essas duas, são esses dois recortes espaciais que os nossos painéis começam, mas só que a gente tem outras opções, né, então vamos continuar aqui no município de estado, só que eu peguei o painel da evolução da população, só para a gente mudar um pouco de painel e ir andando lá para frente, tá? Então, além do estado e do município, a gente tem alguns filtros aqui regionais que a gente pode utilizar. como a gente selecionou o município de São Paulo, então, o que ele vai dar como possibilidade? Eu posso selecionar o município de São Paulo por regiões, centro, leste, oeste, norte, sul, quando eu selecionei automaticamente ele já me monta, né, qual é a pirâmide, aquele gráfico que a Bernadette mostrou também da evolução dos grupos populacionais, a taxa de crescimento, então eu posso selecionar por regiões, aqui na borrachinha eu apago, mas eu posso selecionar também por subprefeituras, eu posso selecionar por distrito e posso selecionar até por ano, né, por exemplo, eu tenho aqui a pirâmide de 2020 e 2020, mas agora eu quero ver qual seria o impacto do envelhecimento no município de São Paulo lá em 2050. Selecionei em 2050 ele já vai me mostrar qual é a transformação desse autoritário esperado para a população do município de São Paulo lá no final do período projetado. Vou voltar para 2020 aqui só para continuar a minha linha de raciocínio, né, e aí o que eu queria mostrar para vocês assim, além dessa questão do aqui, da questão dos painéis em si, eu poderia selecionar os distritos também, né, ah, eu vou pegar assim, então vamos começar, eu quero olhar qual é o menor distrito da cidade de São Paulo, então eu vou lá e seleciono o Marcilac, tá, ele vai me dar a mesma coisa, qual é a população de Marcilac, qual é a população masculina, feminina, ele vai dar qual é a estrutura etária de Marcilac no ano selecionado e a evolução da população ao longo do período projetado, eu quero olhar a projeção, a estrutura etária de Marcilac lá no final do período selecionado, selecionei no período projetado, selecionei e me constrói em pirâmide etária, tá, eu posso mudar essa seleção, opa, eu posso mudar essa seleção e olhar ao maior distrito da capital de São Paulo e aí eu vou lá para o nosso Grajaú, tá, então a população já vai em 445 mil habitantes, masculino e feminino em torno de 200 mil e a estrutura etária, estou tentando sair daqui, é a estrutura etária do município em 2020, vou voltar lá em 2020, tá, você vê aqui, mesmo ele tendo uma base menor, né, uma menor participação de, das cidades iniciais, mas ele é um município bastante, né, populoso, só queria chamar a atenção que a gente tem uma dinâmica bastante heterogênea na cidade de São Paulo e depois a gente vai ver aqui no estado de interior também, né, se a gente for comparar essa pirâmide, essas duas pirâmides etárias que a gente olhou, né, do Grajaú e do Marcilac, que são áreas mais periféricas, com uma outra região mais central e que tem um nível socioeconômico, né, mais privilegiado, a gente vê que a estrutura etária é completamente diferente, por exemplo, essa estrutura etária de Alto de Pinheiros, né, então ela já é completamente diferente, ela é muito mais parecida com aquelas estruturas esperadas lá em 2050, aonde que você tem, né, uma menor participação das cidades jovens e uma maior participação das cidades, né, mais envelhecidas, tá, então isso já em 2020, se a gente jogar lá para 2050, se a tendência continuar a mesma, né, isso vai se acentuar, deve se acentuar ainda mais segundo as projeções, tá legal? Eu vou fazer essa mesma navegação, que eu acho legal fazer para o Estado de São Paulo, né, só para ilustrar, então no Estado de São Paulo, a gente também tem as nossas divisões regionais, qual a divisão regional que eu quero selecionar, né, então eu posso selecionar aqui, regiões administrativas, metropolitanas ou divisões regionais de saúde. Vou pegar aqui região metropolitana, no próximo filtro ele já me mostra qual é a região metropolitana que eu quero visualizar, eu quero visualizar a região metropolitana da Baixada Santista. Pronto, ele atualizou as informações para mim aqui na tela. e a mesma situação aqui com relação à pirâmide etária, tá? Vamos, deixa eu apagar aqui, e vou voltar para a nossa pesquisa. eu vou selecionar alguns municípios para a gente ver um pouco naquela ideia como a gente selecionou outros distritos, né, então vou pegar aqui o menor município do Estado de São Paulo, primeiro o maior, né, município do Estado de São Paulo, vou selecionar aqui município de São Paulo, eu posso ou selecionar pela barrinha de olagem ou selecionar digitando o nome do município, ele também vai me carregar aqui o município de São Paulo, né, com as informações referentes ao painel. Como eu posso selecionar também o menor município do Estado de São Paulo, né, vou colocar aqui o município de de Borá. Tá? Então ele vai me mostrar, né, o município de Borá tem 812 habitantes, 400 pessoas do sexo masculino e 390 do sexo feminino. E aí ele constrói também as pirâmides etárias, a evolução e as taxas de crescimento. Mas a estrutura etária, ela varia também, você também tem diversidade, né, dentro do Estado de São Paulo. Tem uma característica interessante que eu acho que vale a pena a gente destacar, é que a gente tem alguns municípios, né, que eles foram durante os anos 90, a passagem dos anos 90 a 2000, com a descentralização do Carandiru e a implementação de unidades prisionais em várias cidades pequenas do interior, você teve a transferência dessa população carcerária para essas cidades, né, isso teve impacto também na estrutura etária da população. Então, por exemplo, se a gente pegar um município onde isso aconteceu, né, vamos pegar Balbinos, por exemplo, né, o que acontece, a pirâmide etária, ela tem esse formato de Balbinos, tá? Por quê? Porque justamente esse grupo aqui é o grupo, né, da população é... é... encarcerada, né, então, assim, é uma parte, são homens, né, do grupo etário entre 20 e 44 anos. Agora, só para vocês terem ideia do impacto que foi em alguma cita que teve, né, a implementação dessas unidades prisionais em algumas cidades, por exemplo, aqui em Balbinos, a população que era de 1.312 lá em 2000 passou para 3 mil, né, mas que dobrou a população com a implementação do, né, com a transferência da unidade prisional. Existem outros casos que a gente pode ilustrar aqui também, né, peguei alguns aqui, não sei se tem alguém da região aí, logo da Paulista. Em intensidades diferentes, mas a estrutura é exatamente a mesma. A população aqui de Flórida é maior, né, Flórida Paulista, né, são 12 mil habitantes, né, 12 mil habitantes, mas você teve esse impacto aí de quase, né, mil pessoas aqui na estrutura etária da população do nosso colíneo. Tá? Mais um? Vamos ver. Pracinha. Mesma coisa. Tá? Mesmo estrutura etária. Você tinha 1.400 habitantes, a população em 2000 passa para 2.842. Se a gente for, né, jogar isso para 2050, também as projeções, né, a previsão, supôs, né, que o período as unidades prisionais seriam, né, continuariam instaladas no município e essa população prisional, ela se manteria ao longo do tempo. Tá? Então, essa é, assim, uma rápida navegação aí pelo painel de população e evolução da população. A gente tem alguns grupos específicos sobre população e idade escolar, né, então, além das informações, ó, vocês vão, ó, podem reparar que sempre a gente mantém a mesma estrutura aqui em cima, né, além da gente ter os filtros possíveis aqui, a gente tem quais as informações primeiras aqui precisam ser destacadas nesse tema, que são as populações por grupos de idade escolar, 0 a 3 anos, creche, 4 a 5 para a escola, 6 a 10 é fundamental 1, 11 a 14 é fundamental 2, 15 a 17 é o médio, né, então, nós temos as estimativas, né, da população, as projeções da população para esses grupos em idade escolar. Como a Bernadette já apresentou também, nós temos aqui também as projeções por domicílios, tá? Evolução da projeção por domicílio, com os mesmos filtros e a população urbana e rural. Tá legal? Eu vou... Eu vou sair daqui e vou selecionar um outro painel agora só para a gente, né, ter... Outra informação, vou pegar o painel de fecundidade, um painel temático de fecundidade. Novamente, nosso tripé aqui em cima, nós temos duas, dois temas aqui subdivididos, um de natalidade e um de fecundidade. A natalidade mostra aqui a queda, né, do número de nascimentos, também já destacado na apresentação anterior, e a de fecundidade também. O que muda aqui é o conceito, tá? Mas o processo é o mesmo. A taxa de fecundidade, aqui, 45, o número de nascidos vivos, o número de mulheres em idade, né, de 15 a 19 anos, que é o período que a mulher está em idade, né, reprodutiva, em idade fértil, mostra a evolução aqui, né, dessa taxa. Interessante visualizar que mesmo a população de 15 a 19 anos mantém, crescendo ou se mantendo estável, né, essa tendência à redução do número de nascimentos, ela, ela é presente, né, mostrando que a redução da fecundidade é algo, né, que está presente aí no estado de São Paulo e acho que em todos os municípios, tá? A gente já viu o painel de fecundidade, eu vou agora abrir o painel de mortalidade, que é um outro tema, e sempre a mesma estrutura. Temos aqui a mortalidade geral, né, com aquelas informações já mostrando a diminuição das taxas de mortalidade geral, aqui ele está mostrando por idade, né, por grupos de idade, então vou ilustrar aqui de 0 a 14 anos, né, selecionou, ele já me habilita aqui de 0 a 14 anos, mostrando que ao longo, desde 2000 até 2020, a taxa de mortalidade de 0 a 14 anos diminuiu, né, se a gente for pegar 15 a 29, a gente vai, né, verificando qual é a diferença de nível, 30 a 44, vejam que à medida que a gente avança nas idades, essa barrinha aqui dos últimos anos acaba crescendo, que é justamente onde a gente teve o maior impacto da pandemia, né, e aí quando a gente chega no grupo de 60 a mais, é onde a gente tem aqui o impacto da, né, da mortalidade. A taxa da mortalidade da população por grupos etários era 14, 16 anos, então é bem, bem descritivo, fácil de navegar e aqui a gente também tem o mesmo, a mesma ideia, painel por mortalidade infantil, ah, eu quero ver a mortalidade infantil do município de Adolfo, aqui a mortalidade infantil de Adolfo, ah, eu quero, não, eu quero de Adamantinho, tá, e a gente vai, a gente vai selecionando, e ele vai, ele vai mostrando a informação para a gente. O que é interessante observar é que a gente tem por grupos, né, da mortalidade infantil, a mortalidade infantil geral, né, a mortalidade infantil precoce, a tardia e a pós-neonatal. Vale observar que a nossa mortalidade de 2020 aqui, 9,75, total de óbitos infantis e o total de nascidos vivos, né, que são as informações necessárias para você calcular a mortalidade infantil, então a relação entre óbitos infantis menor de um ano sobre o total de nascidos vivos, né, só a título de ilustração, né, a nossa taxa está em torno de 9,75, se a gente for comparar com outros países do mundo, ela é uma taxa muito próxima com a da Argentina, da Armênia, que também está em torno de 9, como referência do Brasil é 13, né, mas se a gente for pegar outros países, a diferença é grande, né, por exemplo, no Japão a taxa é de 1,76, né, Noruega é de 2, então só para a gente ver o que ainda é possível a gente avançar no sentido de reduzir a mortalidade das crianças, tá, e, por fim, eu vou para as nossas estatísticas vitais, que, como a Bernadette lembrou, é a nossa matéria-prima, né, de toda essa produção, é aqui que a gente tem organizado o envio e o acompanhamento, o monitoramento, mês a mês, das informações dos cartórios, nós estamos em agosto, a gente já atualizou o dado de julho, então a gente, a gente tem trabalhado para que a gente tenha no máximo entre 45 a 50 dias de defasagem entre a informação e a divulgação desse dado preliminar no site, tá, para que isso seja acessível a todos da forma mais rápida possível, e essa informação, mesmo sendo preliminar, também está disponível do site, né, lembrando que toda a informação preliminar o mês que vem ela será atualizada, porque como a Bernadette lembrou, se tem cartório que chegou, cartório novo, se tem alguma revisão, alguma checagem, então essa correção sempre, ela é feita de forma dinâmica, né, essa atualização, ela é feita de forma dinâmica, tá, então são mais de um milhão de eventos, né, e que a gente recebe tanto os óbitos, né, que a gente tem a evolução dos óbitos, já mostrou aqui o efeito a gente tem alguns painéis, então a gente tem o painel do estado, do município, o que a gente tem aqui, a gente manteve um painel de alguns anos atrás, até para a gente acompanhar um pouco o impacto da pandemia aí na questão, né, demográfica, então aquele gráfico também que já foi mostrado, o aumento dos óbitos, o impacto aqui no número de óbitos por mês, né, óbitos por sexo, aqui estão os homens, as mulheres, né, então facilmente a gente navega e a gente consegue visualizar essas informações, tá, a gente também tem as informações dos assíduos vivos, nessa mesma estrutura, estado de São Paulo, né, o que é recente, o estado de São Paulo, que acabou de chegar, que a gente já disponibilizou, quero filtrar, quero filtrar, então vou lá, vou pegar a americana, tá, temos aqui as informações americanas, tá, com as notas, todas as nossas notas metodológicas, né, organizado, dado, tá padronizado, e temos também os casamentos, tá, na verdade, isso faz parte das nossas estatísticas vitais, são os três eventos, nascimento, casamento e óbitos, que são as informações que os cartórios encaminham pra gente, então tem aqui o mês dos casamentos, se a gente for olhar aqui pra baixo, a gente tem sexo e idade dos cônjuges, né, cônjuges, então a gente tem casamento entre pessoas de sexos diferentes, casamento entre pessoas do mesmo sexo e é um casamento total, certo, é, do ponto de vista de navegação, eu acho que é isso, eu vou só parar de compartilhar aqui a tela pra finalizar a minha fala, né, e o que eu queria só finalizar a fala é que, assim, a gente tem um esforço enorme de manter esse dado, esse site atualizado, né, com as informações aí disponíveis, mas é uma coisa muito importante que eu acho que é muito cara pra todo mundo que trabalha com informação hoje em dia, que é a questão da proteção dos dados, né, o SEAD, ele sempre recebeu essas informações, né, pessoais, a gente recebe dados pessoais, sensíveis, os cartórios nos enviam essas informações, o SEAD sempre teve as melhores práticas possíveis, né, de segurança da informação, compartilhamento de dados, isso sempre foi uma característica nossa ao longo dos anos, né, agora com a LGPD, a gente tem um marco legal, né, referente a essa questão do compartilhamento de dados, então o SEAD também já se preparou, né, pra se adequar à questão da LGPD e a privacidade do sigilo de dados, né, a gente tem políticas, protocolos e termos de confidencialidade, política de segurança de dados, e toda a parte de segurança de dados está no nosso site também, né, se vocês acessarem lá na parte institucional, eu parei de compartilhar, não deveria, mas na parte institucional vocês vão ter acesso ali ao item de proteção de dados e lá vai estar o nome, né, todas as nossas duas práticas e todas as nossas, né, da nossa legislação, toda a nossa política de proteção de dados, né, acho que vale a pena a gente ressaltar isso, porque, além de prestar informação para a sociedade, a gente também tem que garantir o sigilo da informação para o cidadão, então é sempre essas duas informações que a gente está, né, a gente está buscando. E, para finalizar, agora finalizar mesmo, eu queria só lembrar uma coisa aqui, no próprio site do SEAD, a gente tem três canais de comunicação que vocês podem entrar em contato com a gente, fora o nosso e-mail que está aqui no site, né, a gente tem ali o fale conosco, tem o chatzinho que o pessoal atende, né, quem faz alguma demanda, a gente atende por telefone também e tem o fale conosco, então, se vocês navegarem, tiverem interesse em alguma informação, tiverem com dificuldade, por favor, nos chamem, né, será um prazer atendê-los. É isso aí, muito obrigado, viu, pela atenção. Excelente, gente, obrigado, muito bacana, muito, muito bacana mesmo. A gente recebeu uma série de perguntas aqui, eu tentei categorizá-las, porque está mais fácil para vocês responderem. começando, pela mais fácil até eu posso ajudar, se os dados vão ser disponibilizados, aonde que acessa, etc, etc. O Valmir acabou de falar, eu queria ressaltar, então, eles estão todos no site do SEAD em www.sead.gov.br. O Valmir mostrou logo na tela inicial, né, os produtos com essa cor meio rosa, meio vinho, são os produtos de demografia, estatísticas vitais, população, mortalidade, natalidade, etc, estão todos na página do SEAD. Bastante gente perguntando também se estão disponíveis por região, por DRA, por região administrativa, etc, por municípios, o Valmir já mostrou, sim, a maioria deles estão com essas divisões aberto para todo mundo acessar, para todo mundo acessar os painéis de visualização de dados, ou para fazer download dos dados brutos em Excel, ou para acessar os PDFs com os textos e análises que a gente faz, né, então, ressaltando, está tudo à disposição no nosso site. Então, vamos lá. Então, acho que o primeiro tema aqui são cartórios, dados de cartórios, né, então, a Mônica está perguntando se, desde quando iniciou a emissão de CPF já na certidão de nascimento. Vou emendar, tá, tudo que fala de certidão e de cartório. Tem uma pessoa que eu não consigo identificar o nome que pergunta quem não realiza casamento civil no cartório, não entra em nenhuma estatística? A Paula está perguntando se os cartórios são obrigados a enviar a informação. e a Marta pergunta se, ela constata, né, que existe, que ela percebe uma demora no registro de nascimento das crianças, se a gente tem identificado essa demora também a partir da data de nascimento. Falei muito rápido, quer que eu repita? Não, acho que, acho que dá. Bom, eu posso começar a responder e o Valmir me complementa se for possível. O CPF na declaração, na certidão de nascimento, a gente não recebe essa informação, tá? Então, os cartórios mandam pra gente diversas informações sobre o evento, né? Então, até a gente recebe o nome da mãe, o nome da criança, mas o CPF que passou a ser coletado e inserido nas declarações de, nas certidões de nascimento, a gente não recebe. Então, eu falei, eu não sei se ficou claro, a gente recebe dos cartórios uma cópia da declaração de nascimento ou da declaração de óbito. Essa declaração, ela é preenchida pelo, ou na maternidade ou pelo médico que atesta o óbito, né? Então, essa informação é enviada para o cartório e o cartório gera a certidão de nascimento, de óbito e de casamento, que é o dado oficial, legal, pra você dar entrada, bom, pra você começar a tua vida como cidadão, né? Todos os documentos que você precisar durante a vida, você vai precisar da certidão de nascimento ou no caso do óbito, pra poder, a certidão de óbito possibilita o enterro e o, da entrada a diversos, né? Como INSS, pensão, seguro, enfim. Mas a gente não recebe do cartório uma cópia da certidão, a gente recebe da declaração que foi emitida pelo médico. e a gente recebe informações prestadas e que tem uma lei que é a lei 6.015 que define quais são as informações que os cartórios devem enviar para o Instituto de Estatística, no caso, o SEAGE no estado de São Paulo. Existe um atraso, tá? Os cartórios, existe um provimento do juiz corregedor no estado de São Paulo que que normatiza esse envio das informações para a Fundação SEAGE. Então, existe um provimento e os cartórios seguem esse provimento. Desde sempre, os cartórios enviaram os dados, tá? E à medida do que a história foi acontecendo, houve algumas mudanças desse provimento, mas existe, sim, um instrumento legal, né, um instrumento da justiça que organiza esse envio dos cartórios à Fundação SEAGE. E a pergunta sobre o existe um atraso, quer dizer, a grande maioria dos cartórios cumprem direitinho essa regra de enviar os dados até o décimo dia, que é o que está nesse provimento do escorregedor, alguns atrasam, tá? Então, quando há um atraso, a gente tem mecanismos de cobrança, então, a Fundação SEAGE envia e-mails, telefone, cobra, existe sempre, né, são 810, 820 cartórios no estado de São Paulo, existem uns 10 que são mais complicadinhos, mas, assim, na quantidade de cartórios que a gente tem, é residual esse atraso e, quando isso acontece, a gente entra em contato, manda ofício, manda e-mail, cobrando o envio. E sobre o casamento, a gente recebe o casamento civil, então, para, a gente recebe as informações que são dos casamentos que são registrados nos cartórios, então, se não houve registro no cartório, a gente não recebe e as uniões consensuais sem formalização, realmente, a gente só consegue saber, dimensionar em pesquisas amostrais e, agora, a gente espera que o censo traga um pouco essa informação para a gente. Acho que responde tudo, né? Só queria complementar uma coisa com relação à demora dos nascimentos, o que, além dessa questão de atraso, a gente, apesar de morar no estado de São Paulo, a gente tem alguns cartórios que funcionam ainda em residência do oficial, assim, não é, as cidades que têm mais dificuldade de ter acesso à internet, a gente tem a internet, hoje os cartórios transmitem esses dados para a gente todos via internet, tá? Eles têm login e senha, acessam o site do SEAD e depositam lá. O que pode ocorrer, né, de fato, aí não é um atraso, mas é uma questão legal que os pais têm, podem registrar os seus filhos até, né, um prazo um pouco mais estendido. Então, às vezes, a gente, a informação, até por isso que a gente divulga o dado com 50 dias, que é para a gente aguardar essa chegada daquelas crianças que nasceram em um mês e foram registradas no mês seguinte, né? Então, isso acontece, é pequeno, deve ser em torno de 5%, menos do que 5%, quando a gente tem avaliado, mas isso no próximo mês já foi compensado e quando você vai retornando o mês a tendência é que isso vai se compensando ao longo do tempo, mas esse atraso é um atraso, digamos assim, que ele é amparado legalmente, tá? O subregistro na Universidade de São Paulo é muito pequeno, é quase zero, né? Então, a gente não tem problema com subnumeração dessa informação, tá? Boa. Eu estou vendo que estão chegando novas perguntas aqui, eu vou fazer primeiro essa primeira rodada, depois a gente vai para as que estão vindo agora, tá? O segundo tema é sobre migração, eu não sei se elas, enfim, já foram respondidas durante a palestra, mas houve dúvidas em relação à base de dados, bom, vamos lá, Luciana pergunta, qual a base de dados que é utilizada para medir a migração no estado de São Paulo? Na mesma linha, Marta, os dados de migração são só a partir do censo? Como medir população regional que, por exemplo, vem trabalhar com corte de cana no município? Como identificar o tamanho dessa população? Mônica também, em relação à migração reversa, que ela diz, quando as pessoas saem de São Paulo, como ela é computada? É isso. Bom, eu posso começar a responder e, de novo, o homem me complementa. A migração, como eu falei rapidinho na fala, a única fonte de informação que traz informação detalhada sobre a migração é o censo. Então, a gente, saber os fluxos migratórios, saber de onde a pessoa sai para onde a pessoa entra e todas essas informações é só o censo que tem. A migração não dá para ser levantada numa pesquisa amostral, porque você, quando você pergunta para a população, ela diz se ela era daquele município ou não, mas você não sabe daquele município quantas pessoas saíram. Você precisaria fazer em todos os outros municípios para ter esse fluxo e saber exatamente a migração. Então, a migração, a gente depende do censo para ter esse detalhe. mas como a gente tem no SEAD, no estado de São Paulo, a gente dispõe de boas estatísticas e a gente acompanha o nascimento e o óbito durante todo o período, como eu mostrei para vocês, eu ilustrei aqui desde 1940, mas a gente tem, teria como recuperar isso. A gente consegue, a gente sabe da população que era em dois censos, sabe qual foi o saldo vegetativo ocorrido nesse meio, nesse período, e, por diferença, a gente tem qual é o saldo migratório. A gente não consegue, no saldo migratório, saber, ele é composto por quantos imigrantes e quantos imigrantes, quantas pessoas... Mas a gente sabe qual é o saldo. E a gente trabalha com todos os municípios com esse saldo migratório. Então, a gente, para fazer as projeções, a taxa líquida de imigração que eu mostrei rapidinho, a gente trabalha com essa diferença entre o crescimento da população e o saldo vegetativo. Agora, para fazer as projeções e que a gente precisa da estrutura etária da migração e entender melhor esses movimentos do Estado de São Paulo, realmente, a gente depende do senso demográfico. sobre a população flutuante é um problema, porque não existe uma fonte que levante, que nem a população que vai para a colheita de cana, acho que foi isso que a pessoa perguntou, é uma população flutuante, então você teria que fazer um estudo, teria que ter um estudo específico para um determinado lugar para poder saber ter uma dimensão nessa população flutuante. Nas projeções de população que a gente realiza no SEAD, a gente projeta a população residente, então, a gente tem a população residente e projeta qual seria a população residente no Estado, nos municípios. A população flutuante já teria que ser analisada e calculada com outros métodos que não seriam esse método dos componentes demográficos que a gente adota no SEAD. Acho que foi isso, né? Não sei se eu complemento, se a gente tem tempo, mas é assim, de fato, a migração é um enorme desafio para a gente. A Bernadette falou que o senso demográfico de fato é uma fonte universal, né? Que capta a migração em todos os municípios, mas, assim, vamos pensar em migração, a gente tem algumas questões que a gente, primeiro, tem diversos tipos de migração, né? Como você citou, a gente tem a sazonal, tem itinerante, a migração reversa seria de retorno, a migração, né? E sempre quando a gente vai estudar a migração, a gente tem que ter em mente dois elementos, né? Que uma é a questão do tempo, a outra é a questão do espaço. Então, o migrante, por exemplo, que chegou, o meu avô que chegou no começo do século passado aqui no Brasil, ele é um migrante que veio de outro país, mas, apesar de ter vindo de outro país como um, né, um migrante contemporâneo, um sírio, que está chegando aqui na cidade de São Paulo, os processos são completamente diferentes, as dinâmicas são completamente diferentes, os determinantes são completamente diferentes. Então, a gente sempre precisa contextualizar tempo e espaço na migração e para a demografia acontece isso. Quando a gente vai pensar em migração, né, para as projeções de população, a gente está pensando justamente nesse migrante recente que passou a morar nesse município, nessa cidade, nesse período intercensitário, né, que é justamente o período do censo até o censo anterior, porque foi o que mudou ao longo da informação. Então, essa migração recente, ela é a migração importante para a gente pensar tendências futuras. Agora, para pensar tendências futuras também não é fácil, porque, como vocês já viram, a gente não tem formação. No CERD, a gente tinha pesquisa de emprego e desemprego antes, que dava uma dimensão de quem entrava na cidade de São Paulo, mas como a PED não era feita em todo o Brasil, a gente não sabia quem saía da cidade de São Paulo e ia para outros lugares. Então, a gente tem algumas tendências que a gente consegue mapear. E o esforço de projetar essas informações, a gente tem o quê? A gente tem uma série histórica que a gente se baseia, né, tanto da migração como das transformações socioeconômicas regionais, né, e na época de projeção a gente faz uma dinâmica super interessante onde a gente faz um, quase um pinga-fogo, onde a gente chama parceiros e professores as instituições e a gente avalia regionalmente quais seriam os possíveis cenários das migrações nos anos futuros, né, e a partir desses cenários que a gente vai construindo a gente vê quais são essas possibilidades. Por exemplo, um cenário que a gente descarta logo de cara, né, será que a gente teria uma migração tão intensa nos anos futuros como aquelas que aconteceram nos anos 60 e 70 aqui para a região metropolitana de São Paulo, né, então essa é uma pergunta importante para a gente avalizar e criar esses cenários. Mas o desafio da migração é essa. E essa questão da migração sazonal, ela é uma realidade para várias cidades do interior, né, e no fundo, mesmo sem isso pesquisando, né, pontualmente, a gente acaba não cobrindo essa movimentação no período intersensitário. a gente não gostei de essa migração, acho que vale a pena também recuperar nesse sentido. Boa. Vamos passar para as novas perguntas que surgiram aqui, só lembrando que a gente está agendado até meio dia, então acho que tem três minutos. Vamos tentar, assim, rapidamente aqui. O Marcelo está perguntando se os dados estão em web service. Acho que só o repositório, não é, Romir? Sim, está lá no repositório, é só você selecionar qual é o tipo de informação que você quer e fazer o download da informação. Ele vai te baixar a informação em CSV, tanto das tabelas quanto dos microdados e toda a documentação está lá. Eu acho que existe algum serviço de API também, não? Então, é possível fazer um API, sim. Eu acho que o SECAM tem essa possibilidade de você implementar API. acho que tem até uma documentação ali no SECAM, a gente só precisava ver se tiver interesse de alguém como a gente faz essa comunicação para fazer diretamente esse carregamento dos dados. Boa. A Elisa está perguntando se o SEAD acompanha o sistema SIM, SINASC, SINASC, dos estados e da TASUS. Sim, o SEAD acompanha e a gente durante um tempo aqui no estado de São Paulo era o SEAD quem produzia as bases de nascimento e óbito e depois, durante um tempo, a gente trabalhou de uma forma bem integrada, mas os objetivos e os tempos do SIM, do SINASC e dos dados estatísticos são diferentes. Então, a saúde tem um objetivo principal que é a vigilância epidemiológica. Então, ela tem o tempo dela de saber a informação e é um que para poder atender rapidamente a comparação, enquanto que os dados estatísticos têm um tempo um pouquinho maior que é de fechar a base, como o Valmir falou e a gente comentou, às vezes o registro civil existe um pequeno atraso, mas são informações que vêm de uma fonte que acompanha, que fornece os documentos para certidão de nascimento e de óbito então a gente tem todo esse acompanhamento e o objetivo é estatístico, a gente ter a informação mais próximo e por residência. Então, a gente tem todo um trabalho na hora de que a pessoa vai registrar naquela primeira tela lá que eu mostrei, quer dizer, além da declaração ela leva documentos pessoais em que ela apresenta e define detalha melhor a sua residência, a idade da mãe, quer dizer, algumas informações que são prestadas como um documento, né? Mas a gente acompanha, sim, a gente tem um contato muito próximo com a Secretaria da Saúde, inclusive, a gente tem acordos de cooperação importantes que a gente tem com a AIDS, com o CRT AIDS da Secretaria da Saúde, que a gente acompanha as mortes por AIDS e monta junto uma base integrada paulista de AIDS, a gente tem com o CRTODE, que é um centro também de referência da saúde para acompanhar os usuários de drogas e a gente tem, por exemplo, o INCOR também, que a gente acompanha os tratamentos e as pessoas que morreram só para citar três exemplos, então a gente tem um contato e uma parceria importante com a Secretaria da Saúde que, por sua vez, produz essa outra base de dança. Ótimo. Gente, meio-dia e um. Eu queria, tem algumas perguntas que ficaram sem resposta, a gente pode respondê-las por e-mail, escrito. Acho que é isso, não sei se a Cláudia está por aí, mas eu queria agradecer, então, a todos, todos e todas pela participação, acho que foi um bate-papo muito bacana. Cláudia, quer encerrar? Eu queria só agradecer também, agradecer Valmir, Bernadette, agradecer a toda a Fundação SEAD também pela parceria e pelo excelente trabalho, que vocês vêm realizando, acho que ficou muito evidente aqui, toda a excelência e o trabalho da Fundação. Muito obrigada e agradecer a presença de todos, a gente teve a sala lotada aqui, foi muito bom, bem bacana, obrigada, viu? A gente agradece também essa oportunidade, foi muito, foi gratificante. Obrigado, gente. Obrigado, abraço a todos. Abraço, tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau, boa tarde.